Olá, está começando o Minuto Legislativo, trazendo para você os destaques da última sessão ordinária do dia 27 de abril. Na última sessão, os parlamentares realizaram um teste de votação eletrônica. Os parlamentares fizeram uma simulação no sistema CITAR. O teste também mostrou nas telas do plenário os placares que marcavam a presença dos vereadores. Na última sessão, um projeto foi debatido em primeira discussão pelos parlamentares. O projeto de lei número 9550, que cria o Programa Municipal, valorize a vida de prevenção ao suicídio e de promoção do direito ao acesso à saúde mental entre jovens e adolescentes. O programa tem como objetivo ampliar a conscientização sobre o tema em Santa Maria. Um projeto de crédito adicional ao orçamento foi aprovado durante a última sessão ordinária. O projeto de lei número 9589, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor de R$ 2.460.000. Conforme a justificativa, o pedido de crédito adicional especial é necessário para a amortização do passivo atuarial previdenciário do município de Santa Maria. A matéria tramitava em regime de urgência. E esse foi o Minuto Legislativo de hoje. Para mais informações sobre o Parlamento Municipal, acesse o nosso site www.câmara-sm.rs.gov.br, as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube TV Câmara Santa Maria e no nosso canal em sinal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho